Em países da região, jovens LGBTI são submetidos a terapias para mudar sua orientação ou identidade sexual. Essas terapias são contrárias à ética, sem fundamento científico, ineficazes e poderiam ser uma forma de tortura. A pessoa sob tratamento é internada em uma clínica, na maioria das vezes contra sua vontade e submetida a tratamentos desumanos e abusos sexuais. A CIDH segue recebendo informações sobre a existência desses centros no continente. Depoimentos mostram que durante a sua internação, as vítimas sofreram abuso verbal, humilhação, eram tocadas, abusadas e até estupradas pelo pessoal da custódia. Ficavam em solitária ou algemadas em sanitárias. Sem comida ou mal alimentadas e bebiam águas de poços, infestados de insetos e animais mortos. Obrigadas a se vestir e comportar como prostitutas. E tinham que ter relações sexuais com outros internos, para aprenderem o comportamento feminino. Eram acordadas com baldes de água fria ou urina e submetidas a terapias de eletrochoque. É difícil que vítimas denunciem esses casos. Muitas vezes por envolvimento de seus familiares ou de agentes do Estado, o que gera medo de represálios. Muitas vezes não existem mecanismos de proteção para quem denuncia esses crimes e a taxa de impunidade é alta. Jornalismo Obrigado.